Vocês viram que a mais nova pérola do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, é exigir a troca de extintores de carros? Todo mundo vai ter que trocar? Primeiro, eu não pedi por um conselho mandando na minha vida. Segundo, nem vou discutir aqui o mérito da questão, se o outro extintor combate outros tipos de incêndio, não é isso que interessa aqui, interessa é a liberdade individual. Então eu não pedi pra alguém mandar na minha vida em relação ao que eu vou ter que carregar no meu carro, não. Por exemplo, se eu contratasse um seguro voluntariamente e o seguro como contrapartida exigisse o extintor, ok. Se eu aceitasse isso voluntariamente, ok, é uma troca voluntária. Agora, Conselho Nacional de Trânsito, um monte de burocratas inúteis pagos com dinheiro arrancado do meu bolso pra ferrar a minha vida? Não, eu não quero isso. E no entanto, um monte de gente tá correndo atrás do tal extintor. Nem estão achando no mercado mais. E o mais irônico é o seguinte, se você for procurar, procura no mercado livre, olha o preço. R$70, R$120, sei lá quantos reais. Você já tá sendo multado. Não adianta ameaçar com multa de R$127, você já tá sendo multado ao ter que comprar algo que não necessariamente você quer. Se você considera que isso é mais seguro, que se você quer voluntariamente andar com extintor no seu carro, ótimo. Mas não obriga as pessoas, todo mundo a seguir as suas normas. Então o Brasil é cheio de burocratazinho decidindo lá o que é melhor pros outros. Segura, claro, com o apoio de uma arma na cabeça de todo mundo. Eles gostam de falar muito bonito, cheio de pompa, aquela coisa toda, engravatado, não sei o que. Mas no fundo, são pessoas extremamente violentas. E infelizmente tem gente que apoia isso. Então como é que você se sente sendo tutelado pelo Estado Babá, que agora garante que vai tornar a sua experiência de dirigir o seu carro mais segura, segundo as normas, segundo a visão de um burocrata pago com o seu dinheiro, que você nunca viu na vida, mas você tem que sustentá-lo. Obrigado.